Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa terceira aula, né? Já. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o centro cirúrgico, o espaço das cirurgias, tá bom? É algumas terminologiezinhas, alguns processos que acontecem, que tem os seus termos específicos, os tempos, o espaço, tá bom? A gente vai ver hoje um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Embora atualmente a intervenção cirúrgica seja uma conduta comum para o tratamento de doenças, mesmo que com o auxílio de novas tecnologias os riscos sejam menores, realizar uma cirurgia ainda assim hoje ainda causa impacto no paciente no aspecto físico, psicológico, emocional e também na questão familiar e social, né, pessoal? Querendo ou não, quando um paciente recebe a indicação que ele precisa fazer uma cirurgia, cria um pouco de receio, né? Medo de que possa ocorrer alguma intercorrência, às vezes mesmo medo de ir a óbito, porque querendo ou não é um processo invasivo, né? Muitas vezes é risco, risco tem... toda cirurgia tem seus riscos, tá bom? Então se causa esses aspectos no paciente, tá bom? Ele vai tanto no aspecto físico do paciente, que geralmente ou ele vai retirar um órgão, ou ele vai retirar um nódulo, ele sempre vai ter um risco no seu corpo, né? E também um impacto psicológico, pessoal, não só para o paciente propriamente dito, mas também para a família, que a família fica preocupada, fica aflita, né? Com medo do que possa acontecer. Então se gera esse transtorno não só para o paciente em si, mas também na questão familiar e social desse paciente, tá bom? Conceitos fundamentais da classificação do tratamento cirúrgico, pessoal. Aqui eu vou... é... novamente eu vou falar alguns conceitos, tá? Importantes. Alguns eu citei ontem, na aula de ontem, eu acho que também na primeira aula. Que são conceitos, pessoal, que vocês têm que saber. Vocês têm que entrar, têm que saber bem direitinho. Por isso que eu coloquei aqui, vou repetir novamente, tá? Porque são coisas básicas que vocês, como técnicos, como futuros profissionais, têm que saber desses conceitos, tá? Vamos lá. Momento operatório. A indicação cirúrgica depende da evolução do quadro clínico do paciente, da possibilidade de espera, considerando as vantagens e desvantagens. Nessa classificação, a cirurgia pode ser eletiva, como a gente já viu ontem, tá bom? Eu vou frisar novamente. Eletiva. Isso é muito importante, tá? Por isso que eu coloquei aqui novamente pra vocês, tá bom? A cirurgia eletiva, cirurgia de urgência e a cirurgia de emergência. A cirurgia eletiva, pessoal, como a gente viu ontem. Quando o tratamento cirúrgico, propriamente dito, ele é programado, né? Dá tempo aí do paciente fazer todo aquele preparo que a gente viu ontem, toda aquela bateria de exames. Se tiver algum problema, tentar solucionar, né? For o hipertenso. Se tiver aí uma anemia, fazer o tratamento adequado pra poder ele ir fazer essa cirurgia. A cirurgia de urgência, que requer a pronta atenção, podendo ser realizada no prazo de 24 a 36 horas, pessoal. A cirurgia de urgência, quer dizer, perdão, ela tem um tempo pré-determinado aí. Ela é urgente, mas querendo ou não, ela, tipo, tem aí um pequeno prazo aí pra gente conseguir estabilizar, preparar esse paciente. E aí, de emergência, novamente, neste caso, o tratamento cirúrgico requer atenção imediata, pois há risco de morte, tá? Nesse caso aí, como foi frisado anteriormente, né? O paciente, ele não requer nenhum tratamento... Como é que eu posso falar pra vocês? Não requer nenhum preparo, pessoal. O paciente chegou direto pro centro cirúrgico, porque aí tem risco eminente de morte. Aí também temos a requerida e a opcional. Vamos lá. A requerida, o tratamento cirúrgico é necessário, mas pode ser planejado em algumas semanas ou meses, tá? Vamos repetir novamente, pode ser planejada, mas ela não tem um longo prazo, vamos propriamente dizer, um ano. Não, ela vai ser planejada, mas ela tem que ocorrer em meses ou semanas, tá? A opcional, quando o tratamento cirúrgico é uma opção pessoal, não sendo necessária a sua realização pessoal. A opcional, o paciente vai ter... ele tem duas formas de tratamento. Então, ele pode fazer a escolha, ou fazer a cirurgia, ou fazer o outro tratamento. Então, o médico, o cirurgião vai expor pra ele e ele vai ter essa oportunidade aí de escolher o melhor tratamento pra ele, tá? A diagnóstica ou a exploratória, pessoal. Procedimento realizado para visualizar órgãos internos com a finalidade de extrair fragmentos de tecido para a realização de exames, por exemplo, as biópsias, com fins de diagnóstico, pessoal. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Ou talvez algum parente, algum familiar, em relação a esse procedimento de biópsia, pessoal. Vai ser retirada uma pequena parte aí, desse geralmente exceção tumores, né? Aí tiram uma pequena parte pra fazer um exame, né? Pra diagnosticar o paciente propriamente dito, tá? Curativa. A curativa, ela tem a finalidade de corrigir alterações orgânicas. Por exemplo, quando uma massa tumoral, no caso, tumor, ou um órgão vai ser removido, tá bom? A gente também já viu em relação a essa curativa, tá bom, pessoal? Então, vamos lá reforçar. A curativa, ela tem a finalidade, pessoal, de remover algum órgão que vai possibilitar um conforto, uma vida estável o paciente. Ele vai poder ter uma vida, propriamente posso dizer, uma vida normal, tá? Então, ele vai ser curado daquele problema que está se acarretando, tá bom? A paliativa. Intervenção cirúrgica com a finalidade de avaliar ou diminuir a intensidade da doença e também compensar distúrbios para melhorar as condições do paciente, tá? Paliativa, ela vai compensar os distúrbios para melhorar a condição de vida do paciente, tá bom? Vai, vão fazer com que o paciente tenha um conceito de vida melhorado, assim, que eu posso falar pra vocês. Reconstrutiva ou reparadora, procedimento destinado a reconstruir um tecido ou uma estrutura corpórea lesada com a finalidade de reestabelecer a sua função. Vamos lá repetir novamente, a reconstrutiva ou reparadora, procedimento destinado a reconstruir, pessoal, um tecido ou um órgão, tá bom? Um órgão lesado ou um tecido com a finalidade de reestabelecer a sua função, tá? Então, o paciente está lá, chegou lá, por exemplo, vai precisar fazer essa cirurgia para reconstruir, para ele voltar a ter uma vida normal, tá? Radical, remoção parcial ou total de um órgão, reconstrutora ou cosmética. Transplante também, creio que vocês também já viram falar, né? Não sei se conhece alguma pessoa que já fez esse tipo de procedimento. Aqui no nosso estado, ali na fundação, realiza alguns tipos de transplante, tá? Que até onde eu tenho conhecimento é realizado aí na fundação, transplante de rins, tá? Fígado e córnea, tá? Acho que não sei informar a vocês se tem outros. Mas esses três eu posso garantir que é feito aqui no nosso estado, ali naquela unidade. Riscos cardiológicos, pessoal, vou citar aqui pra vocês, de uma cirurgia, tá bom? Ela vai ser definida em três. É grande porte, médio porte e pequeno porte. Grande porte, quando o procedimento apresenta grande probabilidade de perda de fluidos ou de sangue, tá bom? A de médio porte, quando apresenta média probabilidade de perda de fluidos e de sangue. Exemplo, pessoal, uma cirurgia de médio porte é uma cirurgia ortopédica, tá bom? É considerada aí uma cirurgia de médio porte. Pequeno porte, quando apresenta pequena probabilidade de perda de fluidos e de sangue, tá bom? Aqui a gente vai falar, pessoal, do potencial de contaminação das cirurgias, tá bom? Ela vai ser caracterizada por cirurgia limpa, cirurgia potencialmente contaminada, cirurgias contaminadas, tá? E as cirurgias infectadas. Eu vou falar pra vocês um pouco de cada uma delas, tá? Lembrando, pessoal, eu gosto de deixar bem claro, assim, pra vocês que o setor do centro cirúrgico é um setor privativo. Novamente, vou deixar aqui, falar isso novamente pra vocês. Um setor privativo. Quando vocês forem, não pode fazer uso de celular, tá bom? Tem que ter todo um preparo, todo um procedimento pra trabalhar nessa unidade. Quando vocês forem, vocês vão ser orientados quanto às práticas, quanto ao comportamento de vocês dentro dessa unidade, tá? É foto, esse tipo de coisa, não pode, pessoal. Não pode de forma alguma. Então, vamos lá, retornar e falar aqui um pouquinho do potencial de contaminação das cirurgias. Exemplo aqui, eu coloquei pra vocês a mamoplastia. E a cirurgia de ovário, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Uma cirurgia limpa, ela é caracterizada quando não há penetração nesses três sistemas aí que eu citei pra vocês. No trato digestivo, tá? Vamos frisar bem. No trato digestivo, por quê? Porque o nosso sistema digestivo, pessoal, é um índice altíssimo de contaminação, né? Então, se é um sistema contaminado, respiratório e urinário, tá? Cirurgia potencialmente contaminada. Aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora bacteriana em pequena quantidade ou em tecido de edifício descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas superficiais no transoperatório. Vocês lembram, pessoal, ontem eu falei pra vocês sobre o transoperatório, né? Então, se... Vamos lá, repete novamente. Vamos lá. Aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora bacteriana em pequena quantidade ou em tecido de edifício descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas superficiais no transoperatório. Cirurgias limpas com drenagem também estão inseridas nessa categoria. Cirurgia, ocorre a penetração nos tratos digestivos, respiratórios ou urinários, tá bom? É o contrário da outra, né, pessoal? Na outra aqui, na cirurgia limpa, é... Que não pode ocorrer a penetração, né, nesse... Pra ela ser considerada uma cirurgia limpa, não pode ocorrer a penetração nesses três sistemas. Já a cirurgia potencialmente contaminada, pessoal, ocorre, tá? Isso aqui pode ser uma questão de prova, tá, pessoal? A diferença aí dessas duas... Ocorre a penetração nos tratos digestivos, respiratório e urinário. Aí é uma... Pra vocês ter aí... Diferenciar uma da outra, tá bom? Vocês podem estar dando uma olhadinha nisso aí. A diferença delas duas. Aí vamos falar agora das cirurgias contaminadas. São procedimentos realizados em tecidos traumatizados, abertos há pouco tempo, colonizados por flora bacteriana abundante, Que possuem descontaminação difícil ou impossível. E também aquelas cirurgias em que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras. Na ausência de supuração local, tá bom? Vocês sabem o que é supuração, pessoal? Supuração, pessoal, é o ato de expelir secreção purulenta. Próximamente uma forma grosseira aí é expelir umas púes. Púes, propriamente dito, fala de uma forma grosseira aí pra vocês, tá bom? Isso aí que é... Essa... Quer falar dessa supuração local, tá bom? Expelir púes, pessoal. Aí aqui eu coloquei esse exemplo, tá? A colectomia e obstrução biliar ou urinária. Cirurgias infectadas. São intervenções cirúrgicas realizadas em tecido ou órgão com presença de processo infeccioso, pessoal. Supuração local, como eu acabei de explicar, tá bom? O ato de expelir secreção purulenta. Instalado, geralmente quando tem essa supuração, pessoal, é porque tem um processo infeccioso ali naquele local, né? Tem presença de púes, secreção, algum tipo de secreção é porque tem um processo infeccioso naquele local instalado. Presença de tecidos necróticos, tá bom, pessoal? Presença daquele tecido... Tecido necrótico, pessoal, a aparência dele é um tecido preto, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um tecido necrótico, tá? Aí, corpos estananhos e feridas de origem suja. Aí, eu coloquei aqui também o exemplo pra você. Apêndice supurado, cirurgia de reto e anos, com secreção purulenta, fraturas expostas, tá bom? Por que a fratura exposta, pessoal? Porque quando ocorre aí uma fratura, o paciente teve contato com o meio exterior. Então, o meio exterior é cheio de processos infectados. Então, vai causar aí uma infecção. Agora, vamos falar um pouquinho dos tempos cirúrgicos, tá, pessoal? Bom, diérese, hemostasia, operação propriamente dita, síntese. A gente vai falar um pouquinho desses termos, tá? Que é os tempos cirúrgicos. Diérese, vamos lá. É o momento do rompimento dos tecidos por meio de instrumentos cortantes, como bisturi e tesouras. Pode ainda ser realizado com bisturi elétrico ou bisturi de raio laser, pessoal. Então, quer dizer o quê? Que é a diérese, momento do rompimento dos tecidos. Então, é o momento ali que o cirurgião tá fazendo... Aí, quando ele vai iniciar, tá fazendo a incisão cirúrgica. Esse processo, esse tempo aí que ele tá fazendo isso, é o quê? É a diérese, tá, pessoal? É o momento que ele tá fazendo a incisão cirúrgica. Hemostasia. Hemostasia é o processo através do qual se detém o sangramento ocasionado pela diérese, tá bom? Pode ser realizado de diversas maneiras, como, por exemplo, usando-se pinças específicas, comprimindo os vasos com compressas ou utilizando o bisturi elétrico, tá? Então, é a hemostasia, é o processo pelo qual se detém o sangramento ocasionado no momento da incisão cirúrgica, tá? Vocês entenderam, pessoal, aí, essa diferença desses dois? Me dê um retorno. Vou passar, então, tá? Operação propriamente dita. É o tempo cirúrgico principal voltado para o objetivo central do procedimento. Nesse momento, são usados instrumentos específicos que variam de acordo com a especialidade cirúrgica, pessoal, tá? É a operação propriamente dita. Pessoal, cada cirurgia, cada procedimento cirúrgico, ele tem o seu material próprio adequado, tá? Isso aí é função, pessoal, do instrumentador cirúrgico, tá? Ele vai lá, vai pegar os materiais certinho que é para ter na sala para aquele procedimento. Todo procedimento cirúrgico, ele tem o seu próprio material. Síntese. É a união de tecidos a qual será tão mais perfeito quanto mais perfeita tiver sido a diereze, pessoal. Então, a síntese vai ser o processo de... É o processo de... É... Quando vai fechar a incisão cirúrgica, pessoal. Quando a gente... Ou a gente não. Quando o cirurgião for fazer lá a suturação, for fazer a união dos tecidos, pessoal, esse processo aí que se dá é chamado de síntese, tá bom? É a união de tecidos a qual será submetido aquele local. Então, a síntese, pessoal, ela vai depender, como eu coloquei aí, da diareze, tá bom? Se a diareze foi feita corretamente, adequadamente, é... É... Utilizando... Passando pelos tecidos, fazendo a incisão corretamente nos tecidos, a síntese também vai ocorrer perfeitamente. Então, pessoal, a síntese... Uma síntese boa, um processo de fechamento da cirurgia, ela depende diária... É... Diariamente, não. Ela depende, como eu posso colocar para vocês, ela depende especificamente do... De como foi feita a diareze, tá? Então, a síntese, ela vai ocorrer uma boa, de uma forma certinha, uma forma... Eu posso colocar perfeita, entre aspas aí, mas ela depende de como foi feita a incisão cirúrgica, tá? O... O processo mais comum de síntese, pessoal, é a sutura por planos dos órgãos e tecidos e o fechamento da cavidade cirúrgica, usando-se agulhas e ponta-agulhas. A sutura pode ser permanente quando os fios cirúrgicos não são removidos ou temporária, quando os fios... Os fios são retirados após a colocação, pessoal. É... A suturação permanente, pessoal, é quando tem aqueles... É... Os fios cirúrgicos têm dois tipos, né? Que... Um que o nosso organismo consegue absorver. Então, essa permanente aí, o nosso organismo mesmo que vai absorver. E a temporária é aquela que a gente... O paciente vai lá numa unidade básica de saúde ou então volta lá com o médico pra ele fazer a retirada desses pontos, tá, pessoal? Então, tá aí, ó. Existe dois... Dois tipos. A permanente, quando o nosso organismo consegue absorver, e a temporária, quando o paciente vai lá ou na unidade básica ou com o próprio cirurgião pra fazer a retirada desses pontos. Áreas no centro... Áreas dos centros cirúrgicos. É... Elas são classificadas em áreas não restritas, áreas semirrestritas e áreas restritas, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho dessas três. Áreas não restritas, são aqueles espaços de circulação livre. É... Eu acho que eu também até citei isso aqui pra vocês. Como vestiário, corredor de entrada, sala de espera e a sala de acompanhantes, tá bom? Esses aí são considerados, pessoal, áreas não restritas de um centro cirúrgico, tá? Áreas semirrestritas, aquelas em que é permitida a circulação tanto do pessoal como de equipamentos, desde que não cause prejuízos às rotinas e ao controle de manutenção de assepsia. São as salas de guarda material, administrativo e copa, pessoal. Então, as áreas semirrestritas é... são essas aí, tá bom? Áreas restritas. Área onde há limitação limitação de circulação tanto de pessoas quanto de equipamentos e materiais para evitar ou minimizar a incidência de infecção. São o corredor interno, a sala operatória, os lavados de degemação das mãos, pessoal. Então, como vamos frisar novamente, o centro cirúrgico em si, ele é considerado um local asséptico, pessoal. Tem que ser um local que a assepsia daquele setor tem que estar ali 100%. Tudo que os funcionários do centro cirúrgico eles fazem, eles trabalham é para evitar ao máximo, pessoal, ao máximo mesmo qualquer tipo de contaminação, tá bom? É por isso que eu, como eu falei para vocês, quando vocês forem, não podem tirar foto, não... Porque, querendo ou não, tudo isso, pessoal, que a gente leva para dentro, a gente pode causar um mal, não... Para nós, não, nem para quem, mas para o paciente sim, a gente pode contaminar uma pinça, pode contaminar qualquer coisa que seja e podendo levar o paciente a óbito, tá bom? Finalidade no tratamento cirúrgico. Cirurgia curativa, tem por objetivo estipar ou corrigir a causa da doença, devolvendo a saúde ao paciente. Para essa finalidade, é necessário, às vezes, a retirada parcial ou total de um órgão. Esse tipo de cirurgia tem uma significação menos otimista quando se trata de câncer. Neste caso, a operação curativa é aquela que permite a sobrevida de alguns anos. Exemplos, apendicectomia, tá bom? Então, a cirurgia curativa aí é quando vai curar o paciente, né? Vai retirar uma coisa, mas o paciente vai ficar livre daquele problema. Aí, a cirurgia paliativa tem a finalidade de atenuar ou buscar uma alternativa para aliviar o mal, mas não cura a doença em si, pessoal. Então, vamos lá. A cirurgia paliativa ela não vai curar, mas ela vai dar uma expectativa de vida melhor para o paciente. O paciente vai ter uma, posso dizer assim, uma vida mais estável, um conforto melhor, ele não vai se livrar daquilo, mas ele vai ter um conforto para viver, tá bom? A cirurgia diagnosticada, agora HGG, cirurgia diagnóstica, tá bom? Realizada com o objetivo de ajudar no esclarecimento da doença. Exemplo aqui, eu coloquei a laparotomia exploradora, tá? Cirurgia reparadora, pessoal. Reconstituir artificialmente uma parte do corpo lesada por enfermidade ou traumatismo, tá? Então, a cirurgia reparadora é reconstituir uma parte do corpo lesada por enfermidades ou traumatismo. Aí, eu coloquei aqui um exemplo, um enxerto de pele em pacientes queimados, tá? Aí, vai ser um tipo de cirurgia reparadora, que vai melhorar aquela situação do paciente. Cirurgia reconstrutora, cosmética e plástica que é a bem conhecida hoje em dia que é realizada com objetivo estético ou reparadores para fins de embelezamento. Exemplo aí, a famosa rinoplatia, mamoplatia, tá bom? Então, foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou disponível. pode me mandar mensagem no privado e em horário comercial, tá bom? Então, é isso. Tchau, boa noite e até segunda-feira agora. hora.